Bora pessoal, um abraço a todos, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga! O Internacional tá definido com mudanças pro jogo contra o Juventude, mano vai mexer na escalação, o Vaga já tem a escalação, na verdade existe apenas uma dúvida, na zaga, a gente vai falar sobre isso neste conteúdo a partir de agora aqui no canal do Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, like, 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 obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, dá uma moral pro Vaga, vai aqui embaixo, eu vou te dar uma moral e tu vai me dar uma moral, clicando aqui embaixo, tu vai fazer o cadastro em 1xbet, principal bookmaker de apostas do mundo, rapaziada, paga bem, paga rápido, é de confiança, patrocina grandes times do futebol europeu, grandes ligas, o futebol brasileiro é patrocinado por 1xbet, então é de total confiança, faz o cadastro e essa é a moral que eu te dou, o link tá aqui embaixo e aí tu me dá uma moral usando meu bônus promocional que é o Vagin, tem bônus no primeiro depósito, vai lá, não perde tempo, as odds pra Juventude Inter estão altíssimas, altíssimas, não perde tempo, olha só, quem segue o Vaga, quem tá inscrito no canal, quem ativou o sininho, tá sabendo antes de todo mundo, porque eu vou antecipar a escalação do time do Internacional para o duelo contra o Juventude neste domingo, dia das mamães, um beijo a todas as mamães que acompanham o meu trabalho aqui no canal, é, né, você que é filho ou filha e que tem ainda uma mamãe, na verdade mamãe nunca morre, né, mesmo em outro plano, está sempre cuidando da gente, eu graças a Deus ainda tenho a minha aqui, dona Maria Salete, um beijo, feliz dia das mães, abrace a sua mamãe, ela é especial, né, sempre a nossa, é a melhor de todas, beijo, dona Salete, obrigado por tudo, feliz dia das mães pra todos vocês que me acompanham aqui no canal. É, vou antecipar a escalação do time do Internacional para o duelo contra o Juventude, vai ter mexida, Mano Menezes vai mexer na escalação do time do Internacional para o duelo contra o Ju às 19 horas deste domingo. O Inter divulgou na noite deste sábado a lista dos jogadores relacionados e tem uma baixa com entorce no tornozelo direito, Lisiero está fora da viagem, é um jogador que não vinha sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes, não fará falta. Alan Patrick, boa recuperação para o Lisiero, que ele se recupere bem. Alan Patrick, Alemão, Bruno Mendes, Caio Vidal, Carlos de Pena, Daniel, David, Edenilson, Estevão, Fabrício Bustos, Gabriel, Gabriel Mercado, Heitor, Johnny, Kehler, Maurício, Moisés, Pedro Henrique, René, Dourado, Vitão, Wanderson e Wesley Moraes. Esses são os jogadores que estão relacionados para o duelo. Senta que tem novidade na escalação. Rodrigo Dourado está reassumindo a condição de titular no meio de campo do Internacional. Mano Menezes fez essa opção e já contra o Juventude, Gabriel vai sentar no banco de reservas e vai assistir Rodrigo Dourado na equipe titular. Informação que o Vaga confirmou neste sábado à noite. Joga Rodrigo Dourado com o Gabriel no banco de reservas. Outra novidade, e para mim é novidade mesmo. Dourado a gente já esperava mais ou menos a confirmação, né? Da titularidade dele. A outra informação é no ataque, na segunda linha, né? Na extrema. Maurício está indo para o banco de reservas e Mano Menezes está escalando David entre os titulares. Para mim, uma surpresa, uma novidade. O Pedro Henrique chegou a ser especulado, mas Mano vai optar por David entre os titulares no jogo contra o Juventude. E aí provavelmente uma modificação ou até uma alternância que possa ocorrer ao longo do jogo. Mas de início, David, David e assim ele se destacou no Fortaleza pelo lado esquerdo. Extrema pelo lado esquerdo. E o Wanderson pelo lado direito. direito. Pelo menos de início. Eu, eu gosto mais do Wanderson da esquerda para a direita. Mas também gosto mais do David da esquerda para a direita. E o Wanderson não vai mal na direita. Ele vai bem na direita também. Então, para início de conversa deve ser isso. Wanderson na direita e David confirmado, confirmado, aberto pelo lado esquerdo. O time tem uma dúvida na zaga, tá? Até a noite deste sábado, Gabriel Mercado, que está relacionado para o jogo, sentiu um desconforto. Eu não descobri onde é exatamente. Se é tornozeiro, se é joelho, se é lesão muscular, se é dor muscular. Não descobri exatamente. Me disseram o seguinte, o Mercado é dúvida para o jogo, tá? Se ele não jogar, o outro zagueiro que está à disposição em Caxias do Sul é o Vitão. E aí vai Bruno Mendes e Vitão. Se o Mercado estiver ok, vai Bruno Mendes e Mercado. Olha o time do Internacional para começar o jogo contra o Juventude, então. Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Mercado ou Vitão. Eu acho que o Mercado vai para o jogo. René, Rodrigo Dourado, Edenilson e Depena, Wanderson, David e Alemão no ataque. Este é o time do Internacional para enfrentar a equipe do Juventude. O Juventude tem alguns desfalques, eu quero ainda falar sobre o Juventude um pouco mais, mas é um time muito bem organizado. Muito bem. Os resultados do Juventude não condizem com o que o Juventude desempenhou em campo. Com alguma injustiça, o Juventude cedeu o empate para o Red Bull Bragantino. Na Copa do Brasil cedeu o empate para o São Paulo. Não merecia, não merecia. O empate teve um pênalti sonegado também. Lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo merecia vencer também. É um time que é muito bem organizado pelo técnico Eduardo Batista. Então vai ser um jogo extremamente duro no Alfredo Jacone em Caxias do Sul. Tem um centroavante que é muito bom. Paraguaio pita. Centroavante, tem 22 anos de idade. Veio do futebol paraguaio, do Olímpia, do Paraguai. Ele veio para o Juventude. É bom o centroavante, incomoda uma barbaridade. Tem outros jogadores ali no meio de campo que estão chegando agora, que já estão jogando com o Batista. Destaca o Andrei, já rodou por Vasco da Gama. É bom jogador de meio de campo. O Capixaba joga aberto pelo lado direito, insinuante. É bom time e vai ser um jogo duro para o Internacional do técnico Mano Menezes. E o Mano vai para dentro. O Mano tira um meia e coloca um extrema. Vai agudo. Vai para dentro do Juventude no estádio Alfredo Jacone. Gostei da escalação. Ainda tem ali o Pedro Henrique que entrou bem no jogo contra o Havaí como opção. O Mano vai dentro do Juventude no Jacone. Vai ser um grande jogo, hein? Grande jogo. Tá bom? Gostaram da notícia, né? Você segue o Vaga, vocês gostam de tudo. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.